Salve BDA, bendita, muito amor aqui rejeita, muita luz a quem acredita então vem Ó, bora correndo pro rumo, meu sonho de consumo era entrar nesse corre Só, não foi tão fácil, assumo, mas resumo são letras enquanto se... Começa, o bagulho vai ser louco, família, quem quer batalha boa, grita sangue Sangue Yeah, yeah, satisfação rapaziada Ei, vem geral, vem geral, vem geral Aí, Corinthians vs Chelsea na moral, eu sei que você vai falar com certeza o resultado do mundial Mas cuidado com o que você fala e pensa primeiro, eu não sou o Fernando Torres, Carl que não é pipoqueiro Então cuidado com o que você pensa, que eu vou pesado humano e decreto sua sentença O nome é BZ, eu prefiro Easy E, o meu flow é nível hard e bater em você é mais do que Easy Pode pá, ele prefere um BZ, calma não sai correndo que cê não confunde com o Drizzy Aí, meu parça, cê pode pá, que nessa fita agora é em Krauk, vou ter que gastar E olha só, cê manda mal, não fala do meu timão que ao contrário de você ele é campeão nacional Aí, segura aí, força, agora sim o que pô vai que o Krauk é um bosta Aí, cala a boca, meu mano, porque eu vou te explicar Meu time é o Rap, nesse jogo cê não vai ser titular Cê falou do Drizzy, na moral, qual Drizzy? Aquele que tava lá e você não tava no nacional? Não tava no nacional, porque eu vim da lama Desculpa, porque esse ano foi quem teve fama Desculpa, parça, você chega por hip hop Quero ver cê chegando lá com a essência do hip hop Eu cheguei, seu ostário, vou te explicar arrombado Eu cheguei lá naquela porra, sendo desacreditado Então eu vou falar aqui pro povo, igual você Agora você vem aqui pra bar meu ovo Foi desacreditado, pode pra criança Lógico que é desacreditado, só a fé é onde é esperança Aí é truta, não sei se cê também pega essa Mas da ponte pra cá, nós sabe que cê não atravessa É, só que moleque, eu vou te explicar Cê toma o porra e da ponte pra cá não Do fio pra cá você morre Se é que cê entende, então repara Que eu sigo na fita, mandando o pesado moleque Cê para que o Krauk agora te dispara Pode a esse speed flow que o Bizi é que eu me caso Não preciso de corda, é meu punho que vai na sua face Pode pata com boneca, tome camarada Porque hoje cê vai tomar muita pancada Ô louco, mano Cê tá como? Vamos na família, barulho para cima do Krauk Barulho para cima do Bizi 1 a 0 Bizi, Bizi recomeça Nossa senhora Aí mano, o pessoal não tá acreditando, né? É, 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 é Uou, 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 uou Pega essa, você é o diabo azul Desculpa essa conversa Desculpa parça, agora eu sou eficaz Cê é o diabo azul, ficção, eu sou o satanás Aí, meu, parça, pode pagar Que o inferno o Bizi traz a barra funda Pra via que te assombrar Que se foda, barra funda, moleque Eu te decreto, é o satanás Quando cê rima, geral fala Cruz credo, tá ligado? Então repara Eu sou esperto Flow Chelsea Porque pro seu azar é certo Tá ligado? Então repara Ô infeliz Cê vai tomar caneta agora Igual Davi Luiz Quer falar da Premier League Na moral Então cê se fodeu Meu Mike é arme E eu te mato com arsenal Cruz credo Pode ir pá Cê tá ligado nessa fita Eu vou ter que gastar Desculpa, né, querendo Dei negrinha com os credo Porque os sigors Descidando esses falso MC Aí, falou de Manchester Na palavra Manchester City Se tivesse talento Cê passava Se é que cê entende Mano passa Por isso eu vou pesado Meu mano E sua visão até embaça Se tivesse talento Passava Se tivesse menos ego Por favor Até te respeitava Desculpa, meu parça Olha só Agora você bateu de frente Assinou seus B.O. Não é papo de ego Moleque Sim, caô Igual MC Respeita quem pôde Chega onde nós chegou Então cê é isso Que eu te falo mesmo, rapaz Você critica Porque faz o que eu faço Cê não é capaz Pode ir pá Isso não é crítica Respeita onde cê chegou Com a ajuda de toda a sua mídia Desculpa, meu parça Mas você manda mal Você tá pior Que o Caio Castro Com a ação da Global Eu quero que se foda Você afama Os likes Eu quero que seja verdadeiro Quando cê pegar no mic Porque pra mim Você é pivete Ô POP Quem de nós Dostava críticos Na batalha ter fama Na internet Terceiro 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 Então vai caralho Quem que vai começar Essa pôr Terceiro round aí Então vai Que começa Quem que é Terceiro round Grito o quê Aê Na moral Quando o beat Vira a família Aê Vem geral Uou! 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 Iê, iê! Tipo assim, 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 ó ó Pega esse flow, tá ligado mano que eu sigo, vou mandando pesado, eu te deixo aqui no relento Rap profissão, eu te apresento, trap de use, então use talento pra vencer Porque aqui você não vai dizer, tá ligado que eu sigo aqui sem desmerecer Quero ver você ganhar essa porra de batalha, sem mandar uma porra de rima clichê Não é clichê, pode tá ligado, não é maluco que a gente vai mandando a rima, não é fi nem você Pode ir do Lizzy Forte, eu vou mandando que o flow não é magazine, meu parça Esqueci a referência que eu ia mandar, eu vou decapitar, desculpa, Krauk Você mandou um speed flow, mas agora sem maldade eu não vou amuletar Cê pensa que eu vou amuletar Uou! 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 Aí, aí vem falar de fama e vem me criticar, não é famoso porque nem as rimas cê sabe contar Se é que cê entende, então, olha só, eu vou seguir nessa fita igual o efeito dominó Pode pá, moleque, eu te mato, você até falou de cauta e strike Agora eu vou te matando e eu já tava na batalha antes dessa porra sem muito mais do que like Parça, olha só, que eu vou falando agora nós te rebaixam Tô seis anos batalhando quando não tinha microfone e muito menos o batalha Aí num SS porque eu te chuto do servidor Quando eu pego o mic, eu tô pronto pra te servidor Tá ligado? Então entende, mano, o que eu vou dizer Nessa porra de jogo eu jogo mais, cê tá fraco, então volta pro CT Não é servidor, pra mim cê pode até ser senador Cê pode ir pra você servidor, então seu pagamento vai ser senador Meu parça, essa também você também não pega de culpa Mas agora entra o que eu te mato e cê vai ver que você não passa de um merda Aí, eu vou matar você nessa porra, eu vou vender seus órgãos até no comércio Cê me fala de senador porque na sua cara eu vejo que você é filha da puta igual o Aécio Tá ligado, mano? Então olha o que eu te digo Segura é pesado, meu mano, eu te divido Não adianta, você só manda as bambanjadas Você não é foda pra ficar comigo Demorou, demorou, demorou Tipo assim, ó, 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 ó Cê vende meu órgão Pode ir pá, então fuma sua ganja no bong Meu órgão sobe mais criança Do que a merda dos seus novos em song, truça Pode ir pá Que a gente vai falando, essa aqui é a parada Não adianta falar que é Cristiano porque é a primeira vez que eu batalho com você na sua quebrada Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para cima do Kralke Barulho para cima do Kralke Barulho para cima do Pise Dois a um Kralke Rapaz do céu Rapaz do céu